Música O lançamento do foguete demora apenas alguns segundos. Quem vê o produto final mal sabe quanto trabalho a equipe Cusco Foguetes teve para chegar aqui. Música A primeira coisa que a gente fez foi uma vaquinha na internet, que a gente conseguiu pouco dinheiro, porque não teve muita divulgação, as pessoas tinham receio de doar, a gente também conseguiu dinheiro com os professores e parentes, a gente vendeu yakisoba no colégio, a gente fez uma participação no Music Day, que é um evento de música no Cetisme, então a gente vendeu almoço lá, a gente também vendeu rifa e docinho. Toda essa iniciativa foi para que a equipe pudesse custear a participação na 13ª Mostra Brasileira de Foguetes. Milhares de escolas se inscreveram para participar, mas apenas 50 foram selecionadas, dentre elas, o Cetisme. Música Foi muito influenciadora, né? A gente trocou conhecimentos com pessoas de todo o país, a gente teve a oportunidade de ouvir palestras de especialistas, de gente que trabalha muito nessa área. A gente ouviu outras 50 equipes, a gente ouviu as melhorias que elas fizeram, a gente particularmente teve que fazer também 5 minutos, mostrando como a gente, a evolução dos protótipos, né? As mudanças nos materiais, nas aletas, até a gente chegar ao nosso modelo final. Com certeza a gente voltou de lá com uma carga de conhecimento muito maior do que a gente foi. Música O primeiro a gente coloca bicarbonato misturado com água, e depois o segundo a gente abre para que esse bicarbonato ele entre em contato com o vinagre que vai estar dentro do foguete. Na base ela também tem um manômetro, que ele mede a pressão que a reação vai gerar. Quando a gente libera o bicarbonato para entrar em contato com o vinagre, vai ocorrer uma reação química que um dos componentes do vinagre, que é o ácido acético, vai reagir com o bicarbonato de sódio. E daí essa reação vai gerar, né? Por assim, digamos, acetato de sódio e ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, ele é muito instável. E daí ele vai se decompor em água, H2O, e gás carbônico. E esse gás carbônico, que é o nosso combustível barra motor, né? O Tiago é professor de química e ingressou no projeto no início deste ano. Ele vê o que eles aprenderam na sala de aula e eles virem para o laboratório e testarem o que eles aprenderam. Eles verem que modificações que eles fazem científicas no foguete geram alterações no foguete que eles podem testar. Ele coordena o clube na ausência da professora Lairani, a fundadora do projeto, que está nos Estados Unidos concluindo uma especialização no ensino de física. Ela acredita que a iniciativa é uma forma de integrar os aprendizados. Eu iniciei o projeto Clube de Foguetes, um projeto de ensino, no início de 2018, com o objetivo de incentivar alunos no interesse por áreas de ciências exatas, como química, física, engenharia aeroespacial e astronomia. Eu acredito que foguetes são uma boa desculpa para a gente falar sobre ciências, porque por trás de cada lançamento, da parte descontraída, que é o lançamento de um foguete, existem muitas horas de discussão. A gente vê como eles amadurecem aqui cientificamente e também como alunos e estudantes. Outro fator essencial é o uso de equipamentos de segurança, como óculos, jaleco, calça comprida e sapato fechado. Tudo isso para garantir que os alunos, assim como os foguetes, voem cada vez mais longe. Houve um ato inesperado. Não era a ideia, mas a garrafa explodiu. A gente pode ver que isso não é uma atividade, como qualquer outra atividade, ela envolve risco. Não é uma atividade completamente segura. Por isso que eles usam materiais de segurança. Não era o objetivo, mas para a gente também isso é importante, porque a gente consegue analisar o comportamento dos materiais que a gente utiliza. E o lançamento, vocês acham divertido? Sim, a gente se molha muito, na verdade. A gente sempre sai de lá fedendo a vinagre. Mas é muito legal, eu acho que a melhor parte é muito gratificante quando dá certo.